O que é o Geek Play Games? Salve, galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Vamos ir para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games Trazendo o vídeo mais esperado O unboxing mais esperado aí Do canal do YouTube Tudo bem que é um unboxing super atrasado Vocês já devem ter visto uns 1500 Unboxes aí pela internet Mas aqui no canal Geek Play Games Será diferente! Legal! Bem louco! Bom galera um pouco atrasado eu sei Mas logo de cara deixa aquele like maroto esperto Se gostou do vídeo depois deixa no comentário E vamos abrir o que que chegou aqui pra mim O que que será que chegou aqui pra mim? Será que é uma geladeira? Como você é burro? Bom, não sei Vocês veem como eu gosto de vocês Eu nem abri, eu mantive Segurei na ansiedade pra poder abrir E fazer o unboxing Pra mostrar pra vocês as primeiras impressões E enfim Tudo bem na caixa Vocês já devem ter visto mil vezes Mas não pelo meu ângulo né? Bom, vamos lá! Vamos pegar aqui um canivetezinho Depois eu vou falar pra vocês como foi em relação a prazos É... Eu não recebi fora do prazo da empresa onde eu comprei Vocês já devem saber onde eu comprei Não foi fora do prazo Foi até antes Porém O que me chateou aí O que eu não gostei É que eu recebi Muito depois De muita gente Que comprou Depois de mim Então A minha compra foi No dia 19 de setembro E hoje Estou gravando esse vídeo No dia 23 De novembro Então O lançamento oficial Foi dia 19 Porra Porra Gabi é foda Esse... Esse... O lançamento oficial Foi Dia Dezenove Eu recebi dia 23 Ok Se você for ver assim Beleza O prazo de entrega seria dia 27 Me entregaram dia 23 Porém Teve muita gente Que recebeu dia 18 19 Em outros lugares Enfim Vamos começar a abrir aqui Vem bem embalado Vem bonito Vem bonito Vem cheiroso Vou abrir essa outra aqui Já vi um negócio aqui S5 Acho que já é a caixa dele Nossa Os caras Grudaram Nossa Grudaram na caixa dele Nossa Que... Que embalagem horrível Olha Não sei se vai dar pra vocês verem aqui Opa Veio grudado esse plástico Veio grudado na caixa do PS Que maluquice Esse é um cara que gosta de colecionar caixa Como faz Acabou com a caixa aqui A tampa da caixa tá meio colada E... Tcharam Moça bonita Moça bem feita Moça formosa Tcharam Tcharam Olha só Eu não gostei de como vem embalado Olha Já rasguei em cima da caixa Olha só Vou mostrar pra vocês Que... Coisa mal feita Veio colado Plástico Aqui ó Horrível Nossa Eu gosto de manter as caixas certinhas Ai ai Bom É a vida né Gente eu vou tentar fazer esse vídeo Com menos edição possível tá Caixa Aí Beleza Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir o lacre Ai O que é o lacre? Tem... Outra caixa Nossa Pesada hein Aqui é a caixa que veio Ó Tentar mostrar pra vocês Olha só Rasgou ó Os caras colaram aqui Não faz sentido né Não faz sentido Tá tudo bem Bom Bom Aqui é a outra caixa Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Bom Vamos de cara aqui Super cabinho de energia O DualSense Nossa Cara Cheirinho de novo Nossa gente olha Que... Que belezura Olha Que controle bonito Olha Que pegada legal Nossa gente Sensacional Sensacional Olha Temos Um manualzinho De instrução Outro manualzinho De instrução Aqui A base Né Ele Um cabo HDMI 2.1 2.1 Mas não tem um TV Com aumentada 2.1 Então Por enquanto Não vai ser É bom ter né Mas por enquanto Eu não tenho Então aqui eu vou Vem esse Isso aqui é onde vem esses itens Né Vou colocar aqui no cantinho E agora o que interessa Nossa 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 É pesado É muito Pesado Ó É louco Vamos lá Tcharam Nossa Gente Eu não tomei na minha geladeira Olha lá Vou colocar ele aqui Olha só Olha só O tamanho Deste Console Gente Black Piano Gente Ele não é Branco Pearl White Sabe Ele não é Ele é Um pouco cinza Assim Escuro Não é um branco 100% Branco Sabe Espero que esteja Trazer aqui pra vocês Ele Ele é um Ele tem uma cor um pouquinho mais escura Que as As saídas né USB Aqui a frente dele Black Piano Quer dizer como eles são Ele é grande Ó O meu braço aqui Não que seja um braço igual ao Cliss Cliss Eu sei que não é Mas é bem grande Ó Ele ficar de pé Tem aqui o Suporte né Deixa eu dar uma olhada aqui como funciona Aqui o parafuso Pra deixar ele de pé Você vê como tira esse parafuso daqui Aqui Tirei E gira Isso aqui é para quem fez curso na NASA Porque Girou de volta Então para deixar ele de pé Creio eu que Eu acho que é assim É Tem algum segredinho para deixar ele de pé aqui Ah Aqui tem um Um lugarzinho para colocar Ele fica aqui ó Ele fica aqui ó Eu encaixo aqui É melhor ter pego uma chave de tenda né Vou fazer um corte e vou pegar uma faca ali Vamos lá, vamos lá Fosqueando Beleza Aparentemente bem preso E aqui é ele De pézinho Bom Tem esse Negocinho aqui de prender o parafuso Basicamente é isso que vem É extremamente É muito grande Realmente Vocês conseguem ver O tamanho Dele né É grande Ele Essas partes do Black Piano Para pegar um pozinho Ai pai Para E ele não é totalmente Branco tá gente Ele não é totalmente branco Ele é um pouco Um pouco puxado para o cinza Um pouco puxado para o cinza Bom Eu vou postar mais fotos lá no Instagram Vou colocar algumas coisas É Vou fazer mais vídeos E hoje a noite vai ter live lá na Twitch Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se não é inscrito no canal se inscreva Deixa aquele like maroto e Fui!